Vamos falar sobre ritmo? Oi, eu sou o Daniel Chermoncha, que tá pra tudo de hoje, lá 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 lá. E aí, meu povo, beleza? Bom, o pessoal vem me perguntando muito aqui nos WhatsApp da vida, Facebook da vida, e até mesmo no canal da vida, sobre questão de ritmo, como melhorar o ritmo. Olha, a verdade é o seguinte, é... Eu não sei a realidade das pessoas, né? Enfim, por quê? Eu conheço a realidade dos meus alunos, porque eu converso com eles na aula e tal, né? E com isso eu consigo, digamos, descobrir quais são as suas reais necessidades. Mas eu percebo que o ponto que mais pega, pra grandiosíssima maioria, é a mão direita, é o desenvolvimento de ritmo. E a mão esquerda na hora de fazer o abafamento e tudo mais, né? Então, como é que a gente faz pra resolver isso daí? Primeiro ponto, escutar muita música. Olha, quando eu comecei a tocar, eu escutava basicamente música evangélica, né? Só que eram anos 90. Isso foi meados dos anos 90, ou seja, 1994, 95. Então, ali naquela época, a música... As referências evangélicas que eu tive foram de músicas bem trabalhadas, né? No sentido do quê? Harmonia bem estruturada, em termos de variedade, digamos assim. Não é bem estruturada, né? Porque é uma música estruturada. Isso aqui tá bem estruturado, né? Mas, é... Existiam harmonias que não seguem esse padrãozinho que a gente vê hoje, né? Que é muito... Essa coisinha toda aqui, assim, né? Enfim. Essa coisa mais simples que a gente tá acostumado a ouvir. Naquela época, eu já escutava coisa mais difícil, digamos assim. E, depois, já nos anos 2000, eu entrei muito no mundo do rock, né? Principalmente ali, final de 97 pra 98, Eu tava escutando muito rock, por influência dos meus amigos norte-americanos que moravam lá em Belém. Então, eles recebiam muitos CDs dos avós deles que moravam nos Estados Unidos, né? E, com isso, a gente escutava Porta Bela, né? Então, era... Eu escutei muito, muito, variados tipos de rock, né? E, com isso, descobri muitos nomes e, enfim, as ramificações desses nomes. Ou seja, complementou o que eu já escutava de diferente, né? Escutei coisas mais diferentes ainda. E que trazia, enfim, na minha cabeça, uma desorganização boa, né? Em termos de ritmo. Fora que, também, eu sou de Belém. Então, dos meus 0 anos de idade aos meus 22 anos de idade, Na verdade, 21, que foi o período que eu mais tempo morei lá, né? Depois eu voltei a morar lá, mas aí eu já tinha morado pra cá. Mas, enfim, do meu nascimento até meus 21 anos de idade, Eu escutei muita coisa de lá, mas escutava involuntariamente, obviamente. Eu não gostava, né? Da música popular de lá, mas eu escutava. Que é o famoso brega, né? Que é aquele estilo mais caribênio, algumas coisas de músicas indígenas. Então, isso era muito presente, tá? Então, e Belém mesmo, Belém em si, tem uma variedade de cores, de estilos, né? E o movimento da cidade, enfim, isso tudo faz parte, né? Um clima muito tropical, então a música é muito mais pra frente. Então, tem um carimbó, por exemplo, que é muita mão direita. Apesar da harmonia não ser tão complexa, mas o ritmo, a mão direita, trabalhava muito, né? Isso aqui é uma música bem, é um carimbó que tem lá, né? Acho que é Dona Maria, não sei o nome e o título, né? Mas é muito, trabalhando muito nisso daqui, né? Por exemplo. Sacou? Olha a mão direita aqui como rola. Então, eu escutava isso. Isso aqui, ó, essa música ficou na minha cabeça. Fazem anos que eu não ouço. E simplesmente veio. E aí, ó, ritmo, mão direita, mão direita. Tinha bandas de rock muito bacanas lá, que misturavam carimbó, né? Que misturavam ritmos indígenas e ritmos africanos, né? E depois vim pra cá, né? Morei na Argentina, escutei outras coisas. Nesse período da Argentina, eu baixei muita coisa na internet. Pesquisei muitos nomes de bandas e tal. E chegando lá na Argentina também, né? Antes de ir pra Argentina, eu já tinha baixado muita coisa na internet. Chegando lá, eu convivendo só com músicos, né? Morando com músicos, estudando numa escola de música. Eu passei a ouvir muito mais coisas. E eu lembro de uma coisa que eu não esqueço nunca mais. O meu... Como é que fala? Companheiro de residência... De residência, já. De república. O Fernando Krabé, que é um argentino de Bariloche. Ele me falou uma coisa que ficou marcado pra mim. Que ele falou, olha, Daniel, tu és um dos brasileiros e tal, não sei o quê. Mas dos brasileiros que vieram pra cá, eu acho bacana que tu és aquele que mais escuta coisa diferente. E aqui, eu gostei de ouvir isso daí. E isso foi bacana. E mostra de onde muito das coisas de ritmo que eu tenho foi por conta de tanta música que eu escutei. Muitas bandas. Na época, era a mais banda evangélica que eu escutava. E aí, eu passei a conhecer a música instrumental de improviso. Conheci o John Scoff, o Pat Metheny, principalmente o John Scoff, que foi o cara que eu mais escutei, digamos assim. Frank Gambale também, né? E eles trabalhavam a música chamada Fusion. E lá, eu tive uma aula só de estilos musicais. Era uma matéria chamada Estilo Musicais. E que a gente estudava estilo por estilo. todo o caminho até chegar do começo dos anos 1900 até os dias atuais, digamos assim. E ali, eu tive uma visão melhor ainda de ritmos. E depois, voltei pro Brasil, passei a tocar com o pessoal e tal, né? E passei a tocar música instrumental, enfim. E passei a escutar muito mais coisas, coisas mais variadas ainda, porque eu já tinha referências e sabia pra onde caminhar. E aí, eu fui estudar no IGT, depois de um tempo, né? E lá, eu estudei a fundo a guitarra Fusion, guitarra fusão. E aí, sim, eu tive que estudar e tocar e improvisar e, enfim, criar, né? E estudar toda a parte de harmonia, enfim. Só que a mão direita já tinha formatado, digamos assim. Era mais tranquilo, digamos, né? E aí, por exemplo, eu compus uma música que era em cima da guitarrada, né? E, basicamente, ela é isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui, aí, ó? Aí, depois. Essa coisa toda aqui, um pouquinho de influência do flamenco e tal, não sei o que mais. Então, isso daí só vem quando a gente passa a escutar. E de tanto escutar, aquilo internaliza. Depois que internaliza, tu vai jogar pra fora. Vai tentar reproduzir com a tua mão. E aí, ó, é olhar pra mão do cara. Hoje tem vídeo pra caramba, tem YouTube, né? Enfim, apareceu um negócio aqui. E a gente, com isso, consegue desenvolver ritmo. Então, o ritmo não nasce do dia pro outro. Não existe uma técnica especial pra estudar ritmo. Mas o que eu posso falar pra vocês? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem pegar e trabalhar com três figurinhas. Trabalhando com a semínima, quatro tempos, né? É um exercício que eu já passei aqui, mas vou repetir. Que aqui eles estão dando uma técnica de bateria, né? A colcheia. Pode trabalhar a semicolcheia. Aqui, ó. E pode trabalhar a tecina também. A tecina também, né? E aí, tu vai trabalhando. Trabalha, por exemplo, tudo pra baixo ou alternado, né? E por aí vai. E aí vai fazendo variação. Fiz exatamente nessa sequência. E fica repetindo. Com isso, tu vai passar, adquirir mais senso rítmico. Outra coisa que ajuda é o quê? Tentar tocar bateria. Se tu não tiveres acesso à bateria, vai ficar difícil. Mas eu lembro que eu tive um colega de classe. Quando eu troquei de escola e tal. Enfim, foi uma confusão. Foi ano de 95. Eu tinha 15 anos. Já tocava violão. E aí eu fui pra uma outra escola. E aí, início, eu conheci o Albert, né? Que era um amigo meu, né? E aí eu ia muito na casa dele. E ele gostava de tocar bateria. Só que ele não tinha bateria. E ele me passou exercício de bateria sem bateria. Ele treinava com o pé. Aqui, né? Aqui era o bumbo. Aqui era o chimbal. E aqui era a caixa. Então, ele fazia assim, ó. E eu passei a treinar dessa forma também. E aí, quando eu peguei uma bateria pra valer, eu já tinha esse formatozinho aqui. E aí, cheguei e toquei. E rolou, né? Começou a rolar. Enfim, estudar bateria ajuda muito. Eu toquei na noite já bateria. E, enfim, me ajudou a desenvolver demais senso rítmico. De visão rítmica, enfim. É um monte de coisa, gente. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Tem que ter paciência, tá? Muita paciência. Enfim. E desenvolver a mão direita, cara. É escutar muita música e tentar reproduzir. Olhar o cara tocar. Olhar as músicas e tal. E perceber. Pera aí. Como é que ele tá fazendo? Ah, é isso aqui. Então, vão... Eu quero que vocês possam fazer esse exercício também. De ir a eventos ao vivo. Pra ver a mão do cara tocando. Pra ver a coisa ao vivo acontecer. E isso não acontece tanto hoje. Talvez até por isso que não existe essa dificuldade de desenvolver a mão direita. Ou desenvolver a musicalidade. Enfim, um monte de coisa. Porque a gente não assiste tanta coisa ao vivo. A não ser o pessoal que vai pra igreja que tem contato semanalmente com o palco. Porque tá ali vendo o tempo inteiro. Mas é diferente. E num show de uma hora, duas horas de oração. De show. Aí é diferente a coisa. Enfim, tem toda uma estrutura ali por trás. O show. Enfim, é um monte de coisinha. Mas enfim. Falei bastante. Já tem quase sei lá quantos minutos de vídeo aqui. Mas queria deixar esse papo aqui sobre ritmo. E no que eu puder ajudá-los. Contem comigo. Mas recomendo fazer aula. Porque é na aula que a gente tira a maioria das grandes dúvidas. E, cara, nem que faça, por exemplo, eu tenho um pacote de duas aulas por mês. Faz pelo menos um mês de aula. Que já vai compensar muito. Tu vai abrir a tua cabeça porque tu vai ter direcionamento. Aí a coisa já muda de conversa. E ritmo, gente. É ter paciência. Tem que ter paciência. Escuta ritmos brasileiros. Ritmos norte-americanos. Ritmos europeus. Ritmos caribenhos. Ritmos africanos. Ritmos orientais. E escuta. Escuta. Pega aí. Digita no YouTube. Que tu vai ter um monte de playlist pra isso. Beleza? Um abraço e até amanhã.